Olha só o tanto que eu amo esse cantinho, gente, porque ele tem tantas referências incríveis. Primeiro por esse concreto nessa parede, que é a própria história mesmo do apartamento, né? Depois pelas peças, né? Como eu mostrei um pouquinho ontem, falei que eu mostraria mais hoje. Esse daqui é um cesto do Xingu. Olha isso, que coisa mais linda, gente. Não é maravilhoso? Olha. Então, eu tenho ele aqui com essa samambaia, que na verdade era de uma produção, de uma foto que a gente fez. Falei, ah, eu preciso levá-la pra mim. Desde lá ela já cresceu umas 20 vezes, de tão grande. Aí aqui a gente tem um livro, Plante Tribe, que eu mostrei a casa dele, que é o criador do Urban Jungle. Olha aqui que lindo, do Beto de Sumer, que é da Imaginário Brasileiro, que eu já mostrei pra vocês. Essa daqui, ó, muita gente me pergunta, ela é um pendente aqui, na verdade, que tem uma luz dentro, luminária, feita de garrafa pet reciclada, que é feita pela Laila, lá de Trancoso, ó. Laila Assef. É maravilhosa. E aqui do Etnias Mundi, que traz da África esses leques maravilhosos que eu sempre mostro pra vocês, que é lindo, e minhas plantas maravilhosas. Lá embaixo tem um cesto da África do Sul. Cantinhos, gente. Cantinho, que a pessoa é do cantinho, cheia de coisinha, bonitinho, que de minimalista, pessoa que tem nada. Bom dia! Como estamos, pessoas que arrumam o cabelo só na hora que começa o programa? Tudo bem? Olha aqui, hoje é dia de pitacos, e como pitacos, a gente vai entrar na casa das pessoas e a gente vai achar novas formas de você colocar as coisas no lugar e, dessa forma, a gente brincar com a nossa casa, nas nossas decorações maravilhosas. Antes de qualquer coisa, vamos bater um sininho aqui pra gente harmonizar casa interna e casa externa. Atenção! Começando! Tudo bem? Ó, eu quero dizer pra vocês que eu quero dar pitaco hoje e esse programa, pra ele entrar no YouTube, a gente tem que dar um pitaco bom. Alguém que tá precisando realmente de um pitaco, mas está disponível a fazer loofitness, que é pegar e botar a mão na massa pra poder a gente transformar um pedacinho da sua casa ao vivo em menos de meia hora, uma hora. Cadê? Mas, olha, eu não quero chegar na sua casa e você falar Ah, eu não sei onde que eu coloco essa cadeirinha. É muito pouco. A gente quer fazer uma transformação, assim, né, ao vivo. Então, eu gostaria que você me dissesse Mas, olha, só chama que me chama se você estiver disposta a fazer se você estiver acordada já, já estiver pronta pra me receber, tá? Vambora? Então, já tá dada a regra do jogo, tá bom? Então, vamos lá. Quem quer um pitaco? Acho que o nome está mestre, alguma coisa, mas não consigo Ai, gente, vocês ficam conversando entre vocês e vocês me confundem. Lu, você é maravilhoso, louco para ver a vista do ateli... Ai, eu também, tô doido. Assim que elas terminarem as lanes, eu quero ver. Quem quer um pitaco daqueles, mas que vocês já estão preparadas para poder fazer o pitaco mesmo? Não, me vem pedir só para se vai botar um quadrinho num determinado lugar, tá? Isso é pouco para um pitaco. Eu quero um pitaco igual a gente fez na casa da Liliane. Cadê? Sério mesmo, escreve aí. Eu quero um pitaco para mudar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Escreve. Porque eu não quero chamar e chegar lá e falar que aí eu vou brigar com vocês. Ao vivo. Até queria, mas estou no hotel. Então, na próxima vez você chama. Escreve aí. Gostaria de um pitaco na minha sala, no meu banheiro, no meu... Na minha cozinha? Quero um pitaco em determinado lugar? Vamos lá. Quem gostaria? Ai, que a gente tá doido, que a gente acordou pitaqueiro. Bom dia, começar com você. Acordei às quatro e pouco hoje para ver aqui. Cris, que saudade de você. Ó, o Gustavo quer mudar a sala dele. Vamos lá. Tá bom, bora para a gente fazer o Lu Fitness aí, já de manhã, para você já estar bem animado. Começar o dia, mudando essa sala aí. Cadê tu? Gustavo? Atende. Gustavo Zang. Bom dia, todo mundo. Adoro ver vocês aqui. Gostaria na sala, o César. Ó, César, espera aí. Se o Gustavo demorar, eu chamo você. Ó lá, agora ele ator. Ah lá, agora ele ator. Cheguei. Viu que eu não larguei você? Bom dia. Vou colocar um golezinho, que tava daquele jeito. Pode, gente. Pode, gente. O meu também não tá assim. Ah, mas é isso. Luf, parabéns pelos seus dias, por tudo. Por muito bom dia a todos aí. Sigo todos os dias você. E quero muito mudar aqui, cara. Eu e minha esposa tava a fim de lugar, mudar a sala de lugar. Minha sala é essa aqui, ó. Então, cadê sua esposa? Então, cadê sua esposa? Ela tá trabalhando hoje. Eu tava tomando um café aí. E vai ser surpresa pra ela. Isso aí. Por que será que tá dando eco? Pergunte seu som um pouquinho. Ou será que é o meu aqui? Sei lá. Melhorou? Sei lá. Vê se melhorou. Tá me escutando, né? Me escutando, né? Gustavo, então vamos lá. Onde você está? Qual o site? Eu tô em Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Que maneiro. Que maneiro. Bom, então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai virar a câmera. Vamos lá. Pera lá. Deixa eu dar uma geralzinha aqui, porque tá muito feio. A gente vai fazer isso agora mesmo. A gente vai fazer a Lofit. Ih, demorou então a câmera. Conta o problema aí. Conta o problema aí. Bom, é o seguinte. Era um segundo andar, já viu? Segundo andar, já viu? Exato. Tá. Aqui, ó. Ela quer. Minha esposa quer colocar o sofá onde tá aquela rackzinha ali, ó. Onde tá a TV. É o... Isso. E aí colocar a TV aqui. Nesse lugar. Cadê a escada? A escada é lá. A escada é ali. Ali é um dente, viu? Onde tem aquela luminária? Aonde? O seu computador tá ligado? É um aquário. É um aquário. Ah, tá. Não, eu tô... Só porque será que tá dando eco? Você tem fone de ouvido? Tenho. Você pode colocar? Vou colocar, já. Enfanto isso, a gente vai pensando aqui. É isso aí. Eu vou deixar até aqui, assim. Deixa aí pra gente ficar olhando. Tá. Ela tá querendo tirar o rack dali, gente. E colocar o sofá. Na minha opinião... Você já escreve aqui pra mim? É... Se colocar o sofá lá é capaz de cair coisa lá embaixo. Entendeu? Será que você tá no sofá assim? Você tá com alguma coisa de jogar lá embaixo? Vocês acham que caiam? Vocês acham que caiam? Põe, gente. Com o rack a boca eu falo duas vezes. Com o rack a boca eu falo duas vezes. Vou esperar que ele foi buscar o... Vou esperar que ele foi buscar o... Eu acho que o sofá ali... Vou perguntar se tem criança. Peraí, boa pergunta. A Cris Veloso perguntou... Você acha que não cai ou você acha que não cai? A gente tava perguntando sobre você. Oi? Aí. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Botou o fone? Botou o fone? Agora eu coloquei. Alô? Aê! Resolveu o problema. Muito bom. Lu, é o seguinte. É gostava, né? É, eu mudei há pouco tempo. E... Por isso que eu quero esse tato de vocês aí. Pra gente melhorar esse lugar. Vê de longe pra mim. Deixa eu ver. Você tem crianças? Não. Tá. Chega mais pra trás, gente. Ele não tem criança. O que que tem aí onde você tá? Aí onde você tá é o quê? Aqui é um bergolato. Vai lá agora. Lá da TV e vira pra aí, por favor. Aquele dente. Lá ficou um trem sem propósito. A gente precisa resolver aquilo. Ah. Certo. Deixa eu ver essa parede. Vira pra esquerda pra mim, por favor. Gente. Nós precisamos valorizar aquele lugar ali. Aqui são tudo trabalho da minha esposa. Desculpa. O que que foi? É trabalho dela? É, macramezinho dela. Que legal. Como que é o nome dela? Patrilar. Aumenta seu som aí agora que você voltou. Pode aumentar seu som de volta. Aí. Como que é o nome dela? Patrila o nome dela. Patrila. Olha que massa. Isso. Vira lá. Vira lá pra... Pro jardim. Olha só. Eu acho que não pode existir um sofá de costas pra esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu tô vendo que o seu sofá é um sofá de deitar, não é? É. Olha lá. E ele não é recolhível, né? Ele já é assim ou ele é aquele que entra pra dentro? Não, ele é. Deixa eu fazer, ó. É importante a gente saber que ele é grande. Então... É. É. Olha lá. Ele entra esse tanto. Geralmente eu coloco... A outra parte também entra, certo? Entra. As duas partes entram. Porque o negócio é o seguinte. Se você colocar a sua televisão lá nesse lugar que ela tá falando, esse sofá, por exemplo, você colocaria ali onde tá a grade? Porque a distância... Isso. Mas aí a distância eu acho que não vai ficar bom. Sabe? É grande, né? É. Porque eu acho que ele é maior do que essa área. Eu achei que ele pôr ali. É. Mas você já mediu ali? Ele fica maior, não fica? Fica. Então... Ele vai passar um pouquinho assim, ó. Então vai ficar massa. Cara. E aí depois tem o menorzinho. E eu pensei em pôr ele lá, sim. Mede pra mim aí se ele é do tamanho de onde tá o rack. Esse sofá maior aí. Mede. Nem que seja com passos. Pra gente ver se... Vai fazer assim, ó. Já que é o... Mede, né? Vamos... Vamos arrumar já lá. Não, não. Gente, eu já gostei. Eu já gostei desse cara porque ele é lupite total. Ah, eu subi essa escada e desço 350 vezes por dia. Maravilha. Olha isso. A gente pegou... Eu acho que vai... Não. Ui. Peraí. Não, olha aí, cara. Vai ficar super apertado na hora que você abrir esse negócio. Vai. Não. Deu teu tempo. Pode tirar na hora. Vamos botar no lugar. Não. Vai voltar ou deixar? Isso. Eu já decidi uma coisa. Não rola de deixar ele. Que não rola. É. O que acontece é o seguinte. Eu queria que você me dê. Se você contar os pisos... Isso, sim. Isso. Conta quantos pisos tem assim e quantos pisos tem no sofá. Ou então mede com passos aí pra ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco e meio. Esse rack tem cinco e meio. Um, dois, três, quatro. Não dá, Luf. O quê? Ele vai sobrar um piso. Dois pisos quase a mais. Invadindo aquele espacinho ali. Invadindo a porta aqui, ó. Não, não, não. Esquece-se aí. A gente não vai botar aí, não. Aí... Ah, tá aqui. Aqui. Entendi. Eu tô falando do rack. É. Ah. Um, dois, três, quatro e meio. Piso. Um, dois, três, quatro. Cinco. Não rola também. Ele vai invadir pra cá, ó. Ele vai invadir aqui. Deixa eu ver aquela áreazinha lá do aquário. Vamos lá comigo, por favor. Sobe. É, sobe aí. O que que tem aí? Isso aí é um nada, certo? É. Ele não tem entrada... É, ele é um nada. Ou seja, o que nós temos que fazer nesse nada? A gente primeiro precisa transformar esse nada em tudo. Certo? Legal. Então, o que que acontece? Vira atrás. Quero ver o que tá atrás de você. Tá. Essa é a única luz que entra na casa. É. Aí depois aqui, banheiro, né? Tem banheiro e tem dois quartos. Um pro lado do outro. Deixa eu ver. O seu outro sofá. Que você tem um outro sofá aí. Dá a opinião aí, né? É uma namoradeira. É uma namoradeira. Que é menorzinho. Mas ele é da mesma cor do outro e tal, não sei o que, né? É difícil. Nós estamos diante de um desafio. Sua mulher tem razão de estar falando. Olha, eu acho o seguinte. Eu acho. Se tiver que mudar as prateleiras, as coisas do lugar, nós muda tudo. Eu quero deixar um lugar gostoso. Ali no fundo eu coloquei um espelho pra dar uma... Aqui, eu também tenho onde eu trabalho aqui. Tá tudo bem bagunçado. Olha que linda essa luz. Essa luz que eu queria lá na sala. É. Aqui é uma varanda. Aqui é uma varanda. Vou mudar a luz pra Oswaldo Cruz. E aqui é minhas composições. Oi, Oswaldo Cruz! É, aqui é o meu lugar de inspiração. Porque eu sou tatuador. Faço uns desenhinhos. Mas você tatua em casa, não, né? Isso, isso. É lá embaixo, no caso. É, eu tatuo como é um sobradinho. Eu moro aqui a parte de cima. E tatuo lá na parte de baixo. Só são vocês dois em casa? Só. Tem, meu cachorrinho? Vai lá na sua sala, de novo, de trabalho. E depois eu quero ver seu quarto. Faz favor. Eita! Tá, deixa eu ver sua sala. Mostra de longe. Deixa eu ver. Vira pra direita. Vira pra direita. Tem isso daí. O que mais tem? O que é aqui nessa parede aqui? Vira pra direita. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. O que você acha da gente trazer aquela namoradeira? Aquele sofazinho pra essa sala? É. É, eu gosto da ideia. Era, no início, era isso. No início. Só são vocês dois. Você não tem necessidade de ter aquele sofá lá, não. E a vida da gente não gira em torno de uma televisão. Então, assim, o dia que tiver... Sim, com certeza. A gente tem mais o que fazer do que ficar sem televisão. Então, você podia pegar aquele sofazinho ali e considerar que ele vai lá... O que vocês acham, gente? Ah, boa ideia que alguém tá dando aqui também. É que a gente chamou só a área de trabalho. Alguém tá falando que a gente poderia... Então, eu tô arrumando tudo ainda. Eu tô tudo colocando no lugar. Faz pouco tempo, né? Que eu tô aqui. Pouco... Mas você realmente tem um desafio aí, entendeu? É, exato. Lá embaixo é só a área de trabalho? É, lá embaixo tem a área de trabalho e tem uma cozinha. Tá, eu acho... Eu acho que a gente poderia levar... Não, porque eu, na verdade, eu tô querendo tirar esse sofá daí. Então, a gente precisa ir em algum lugar. A minha ideia... Então, ele pode ficar pra baixo ou ele pode ficar aí no seu quarto. No seu trabalho. Entendi. Aham. Legal. Eu acho legal. Porque eu já queria colocar lá na minha recepção. Porque ela... Perfeito. Tá sem sofrão. Ou então, ela... Não, ela tá com aquelas cadeirinhas de comércio, sabe? De clínica. Não, não. Olha vai esse sofá pra lá. Então, tá. Então, você apoia esse sofá, esse celular em algum lugar e pega esse sofá e enfia ele lá no corredor, pra gente já nem ver ele. É, beleza. Fechou. Olha aí, só. Olha aí. Tão chegando. Onde eu vou deixar esse... Não existe uma possibilidade dessa sala de trabalho sua ter aí onde você tá, não, né? Vai dar app pra eu me escutar? É, vai. Deixa eu fazer assim. Deixa com fone. Ah, é, entendi. Ah, é, entendi. 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 Gente, ele é pitacinho. Ele é no fim de total. Não vai machucar, não, hein? Imagina. Eu queria também levar a sala de TV lá pra aquela sala. Pra aquela sala. Vocês não acham? Vocês não acham? Colocar a sala pra lá? Você não acha, não? Você não acha, não? É, eu acho legal. Só que é onde eu gosto de me inspirar, então eu gosto de ficar assim... É, mais importante do que a TV. Gente, eu já gostei. Ó, quando eu chamar pra fazer pitacinho, tem que ser assim, tá? Eu vou levar esse aqui lá pro corredor. Isso, deixa ele lá. Deixa ele lá. Deixa ele sair. Se ele entrar. É. Isso, eu faria. Isso, eu faria. Vai dar opinião aí, gente. Vai dar opinião aí, gente. A hora que você puder, você põe o fone. Tá. Olha o alívio. Olha o alívio. Pronto, já é. Já tem espaço pra dançar a lambada, já. Vamos pôr pro fone de novo. Aí. Arrasou, Gustavo. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Você já arrasou? Deixa eu ver como ficou. De longe, vai lá na área externa pra gente ver e olha pra cá. É Fabrício, eu falei, Gustavo, é Fabrício. Ó, você me corrija se eu falar errado, tá? Não, é Gustavo mesmo. Ah, é alguém que falou que era Fabrício. É Gustavo. É Gustavo. Tá, tá, tá. Tá, vamos lá. Ó, gente, é outra sala já, né? Você já tá sabendo. Agora você vai empurrar esse sofá pra frente. Porque, pelo que eu vi, você não consegue... Lá naquele canto, ó. Não, é, ele é bem curtinho. Esse sofá... Ele tá assim na casa errado. A gente vai puxar ele mais rápido e empurra ele pra frente. E ali não rola não, né? Ali no canto, ali. Ah, ali onde você colocou. Gente, ele deu um chute no sofá. E o sofá foi pra lá. Olha, Fabrício, eu vou te falar uma coisa. Eu não desgostei dele, não. Não, ô... Ai, Gustavo! Quase de gostei, gente! Ô, Gustavo, eu... Eu vou te falar que eu não desgostei dele. Eu quero saber o seguinte. O tamanho dele, não. É, eu quero saber dele de frente pra TV agora. Vai lá e bota o rack pra mim, mas cuidado com as fiações. Coloca o rack pra mim agora naquela paredinha lateral lá. Aqui? É, aí. Tem muita fiação. Você vai ter que tomar cuidado e tomar cuidado com as fiações. Não, é só a TV, só. É. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Não, o rack vai ficar grande. Eu já tô vendo que o rack vai ficar grande, não vai? Eu tô achando que ele vai passar. Só um momento. Então nós vamos tirar esse rack daí. Nós vamos achar... Você não tem uma outra coisa, não? Sem ser esse rack? Um outro móvelzinho? Hum, não. Você não tem outro móvelzinho? Fácil assim, mas tá tudo lá embaixo. Deixa eu ver se eu... Como um móvel baixo, alto... Qual seria a ideia? Não, um móvel... Uma mesinha... Se ele fosse um pouquinho mais alto que esse aí, seria melhor. Essa aí é alta, eu acho. É. Deixa eu ver seu quarto. Não precisa mostrar a cama, não. Ou deixa eu ver sua sala lá de novo. Nós vamos mostrar... É meu quarto? Meu quarto ele não tem... Também só tem um guarda-roupa aí. Que bagunça, meu Deus do céu. Não, tudo bem. Eu tô tentando achar uma mesinha aqui, que o meu olho faz curva, meu filho. Daqui a pouco eu vejo uma mesinha. É. Vai lá na área externa. Vai lá na área externa. É, lá tem uma mesinha de centro, pequena. Cadê? Branca. Cadê? Tem, olha lá. Essa aí era muito pequenininha. Gente, olha essas cadeiras que bafam. Amei essas cadeiras aí. Essa daqui tá bagunçada, porque minha patroa vai fazer um macramê ali, ó. Vai deixar ela estilizada. Adoro os caras com a minha patroa. A minha patroa vai fazer um negócio aqui. É. Tá, vamos achar um outro negócio aqui. Vamos achar uma mesinha aí, gente. Não precisamos achar uma mesinha. Vai lá embaixo. Uma mesinha, mesinha, mesinha. Você não tá dando um presente. É temporada. Isso, vai lá embaixo. Só que você não vai conseguir carregar isso agora, não? Porque aí é tipo... Não. Tudo bem. Você acha o quê, meu filho? Pitaca é desafio, né? Moleza, não. Aqui é a cozinha, né? Ela tá na cozinha e na área de trabalho. Aí, vamos aqui. Essa aqui. Aonde? Aqui é onde eu queria colocar o sofá. Aquilo é um armário antigo? Aquilo é um armário antigo. Não, aqui lá já... Essa é uma... É uma vitrine de piercing. Tá. Porque ele coloca a piercing e faz tatuagem, gente. E essa mesinha de vidro aí? E essa mesinha de vidro aí? É um operador. Essa é a entrada, né? Aí, esse troço aí não vai lá, não? É muito alto, será? É, ele é um pouquinho... É um operador... Deixa eu ver. Aquele rack lá, ele é cheio de... Ele é cheio de equipamento? Não. Ele tá, assim, vazio mesmo. Não tem... Só tá a televisão apoiada. Não, lá em cima, o rack, o rack também tá vazio? É, ele só tá a televisão apoiada e as coisinhas em cima. Que a gente não sabe nem onde pôr as coisas e tal. Calma, nós estamos aqui pra te ajudar. Nós estamos aqui pra te ajudar. Vai andando aí, então. A minha ideia aqui no estúdio era o seguinte. Colocar um sofá aqui, no lugar dessas cadeiras... Vai ficar ótimo. Pode tirar as cadeiras. É, colocar uma... No lugar desse aparador... Aliás, no lugar desse puff, colocaria uma cadeira. Aquelas cadeirinhas, tipo sofá, bonita. Sim. Aham. E aqui eu quero trocar esse aparador pra fazer conjunto com esse imóvel aqui, ó. Ele dá continuidade... Eu não sou muito chegado numa coisa que faz conjunto, não. Porque conjunto... Ah, entendi. Mistureba, eu acho mais legal. Mas vamos lá em cima, então, que nós vamos resolver o problema lá. Vamos lá. Que você não tem coisa... Mas pelo menos aí já ganhou um sofazinho e os clientes agradecem. Exatamente. Você faz isso amanhã ou de tarde, quando você tiver ajuda. Isso aqui também foi uma dúvida que não era pra vir aqui, mas acabou indo. É uma parede que eu quero... Que eu quero colocar uma tela aqui também. Tá. Vamos lá. Agora vai devagar aí e vira pra mim devagar pra lá. Vai. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Aquele aparador lá, ele é só um, né? O rack. Vai. É. Na casa que ele é paradouro, ele é conjuntinho desse aqui, ó. Dessa mesinha. Deixa eu ver essa mesinha. Ela é de vidro também, aquelas... Mas ela é muito... Ela não aguenta a televisão, não. Aguenta, não. Não. Aguenta. Porque a televisão é muito pesada. Mas é muito pequena. Não. Não. Ela ficava em cima... No meu outro endereço, ela ficava em cima daquela madeirinha ali, ó. E o que é aquele lá onde tá o aquário? É um banquinho? É, uma mesinha. Uma mesinha de apoio, uma mesinha de centro. Tá. Nós vamos tirar esse aquário daí, mas não vai ser hoje não, porque ele vai dar um trampo. Mas ele merece um pouquinho mais de luz, né? E aí eu acho que ele deveria ficar de outro lado. Olha só. Quanto mede pra mim esse rack aí? Quantos pisos tem? E quanto tem aqui na lateral? Nessa lateral? É. Tá vendo aqui onde tá o rack? A TV? Aí essa lateral aqui, ó. Mede os dois e vê se é muito maior o rack. É, né? Ah, pra caber aqui, né? Ele cabe? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu acho que ele vai passar um pouco também, Luf. Um pouco ou um pouco? É, ele vai passar um pouquinho aqui, assim, ó. Olha, como você não tem os objetos ainda pra gente trocar, se você colocasse esse rack ali e ele passasse um pouco, você podia botar uma planta, alguma coisa ali. Porque eu fiquei pensando, se você colocar o sofá lá onde tá a televisão, aonde você colocaria a televisão? Ela não pode, ela nunca mais, mas ela não vai estar de frente, aí vocês não vão mais assistir a TV de frente, você vai ficar meio de lado, assim, assistindo televisão, você não vai gostar. É, é, isso é verdade. Agora, e o sofá também não cabe ali onde tá aquela coisa da escada, porque ele vai passar, entendeu? É, exato. É, eu pensei em deixar. Não, acho que não rola. Deixar esse sofá grande aqui não rola. Mano, se você, se você colocar a televisão, é, arrastar o rack um pouquinho pra cá e colocar ela atrás, você consegue movimentar o rack lá sem quebrar nada? Posso colocar ele pra frente e colocar o sofá lá, é isso? Não entendi. Não, eu tô tentando, porque é o seguinte, nós temos, eu vou te colocar as opções pra você entender, tá? Tá. É, se você colocasse esse rack lá naquela, naquele, na lateral, assim, mesmo passando um pouquinho, esse passar um pouquinho, a gente resolve com, até você trocar um outro lado, a gente resolve com uma planta, alguma coisa assim que você daria. Se você colocasse a televisão na parede, como muita gente tá falando aqui, é estranho porque você vai ficar escrevendo, você vai ficar olhando pro coisa de lado. Se você colocasse o sofá mais pra frente um pouco, tipo assim, ele não tivesse aqui perto da porta onde você tá, ele não tivesse mais pra frente, ele vai atravancar a entrada dali, do corredor, você não vai conseguir passar, entendeu? Então, é, ele complica. Então, o ideal seria você ter uma salinha bem confortável de assistir TV. Como a sua televisão não é muito grande, é legal ela também tá perto do sofá, porque ela perto do sofá, ela parece maior do que ela é, entendeu? Sim. Por isso que eu tô falando pra vocês, se você colocasse ela aqui nessa lateral da escada aqui, ó, colocasse o rack todo ali, vamos fazer isso? Vamos, só um segundo. Mas você consegue, sem me dar crise de quebrar nada? Com certeza. Não, porque o rack não dá pra ficar onde tá o sofá, gente, porque o sofá não cabe onde tá o rack. Nós estamos com problema aqui. Nós estamos com problema aqui. Vamos resolver. Vamos resolver. Vamos resolver esse problema. Gente, ainda mais que eu achei o MacGyver. Depois, com o tempo, porque, gente, a nossa transformação, ela não pode gastar dinheiro. Viu? Viu? Gustavo, Gustavo, me deu a mesinha no terraço? Ainda não. Eu vou fazer uma. A mesinha que você tem é só aquela outra mesinha lá fora? Sim. Pega ela. E a do aquário? Não, não. Aquela mesinha lá que tá lá no seu escritório. Sim. Deixa eu pegar a mesinha lá. A branca ou a que tá um monte de coisa em cima? Provavelmente não. Essa aqui. Essa aqui. De que que é esse material? Madeira. 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 É madeira, né? Ela aguenta. É madeira, é isso, madeira. Ela aguenta a televisão. Aguenta? Então vamos botar ela lá. Vamos botar ela lá. A mesinha lá. A mesinha. Pega ela aí. Pega ela aí. Tá. Deixa eu colocar o celular no lugar ali pra não ter problema. Ô gente, não dá pra colocar o sofá. Eu vou tirar a televisão. Não tem como colocar a televisão na frente. E aí a pessoa não assina. Entendi o que você tá falando. Ô Gustavo. Gustavo. Diga. O pessoal deu uma ideia aqui. Imagina se o sofá... Imagina se o sofá... É só o... Eu vou falar devagar porque é do erro. Eu vou falar devagar porque é do erro. Tá. Se o sofá tiver onde tava a televisão... Se o sofá tiver onde tava a televisão... Se o sofá tiver onde tava a televisão... Eita. Eu acho que fica estranho. Você não acha? É. Eu acho. Eu tô gostando dessa minha ideia. Pode botar esse hack aí. Primeiro bota o hack lá pra gente ver. Lá no canto. Lá. Lí. Bota ali. Onde a gente falou. Você vai só ver o tamanho dele. Quem foi que disse que Pitac era um 3x4? Pitac era um 3x4. Pitac. Boca pra... Ficou ruim, né? Ficou ruim, né? Ele passou lá de palma. Mais de palma? Mais de palma. Deixa eu ver. A tomada, você vai usar a mesma tomada. Que já existia. Agora recolhe o sofá pra mim. Recolhe da parede. Recolhe... 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 Aquela... Aquela loja. Dos chicaia. Dos chicaia. Olha lá, gente. Comprei muito, galera. Olha o que é isso. Olha o que é isso. E assim, com essa passagem... Vixe, minha bateria. Corre lá e pega o negócio pra frente. Colocar onde? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bota o fone. Bota o fone. Pelo amor. Ficou ótimo. Nós estamos com o problema ali. Nós estamos com o problema acirrado. Botou o fone? A tomada, você vai usar a mesma tomada que tá ali, né? Porque você vai ter que fazer e puxar alguma coisa ali. Recolhe aquele sofá lá pra mim. Faz, por favor. Recolhe aí. Ah, tá, tá, tá. Entendi. Onde tá o seu aquário, você vai fazer uma floresta de plantas de samioculca. Samioculca. Anota isso aí. Legal. Essa planta aqui. Eu tenho ela. Eu tenho. Você tem? Vai buscar ela. Só que é pequenininha ainda, meu. Ela tá pequenininha. Tá. Ficou ótimo aí. Vai tá pequenininha lá embaixo. Você vai fazer uma forma disfarçada. Pera aí. O seu sofá... O seu sofá... Deixa eu ver se vira pro sofá. Ó, e aquela namoradeirinha não rola colocar ela aqui pequenininha não, né? Aquela que você tirou, que você acabou de tirar? É. Mas ela... Não, ela tira ela. Tira ela, né? Dois banquinhos. Pera aí só um minutinho. Pra vocês verem, né? Pera aí. O sofá já tá no limite da parede? Tá ali, ó. Perfeito. Lá onde tá o aquário, você vai tirar o aquário, tá? E você vai colocar zamiocuca, que zamiocuca não precisa de muita luz direta. E ela vai receber essa luz aí, que tá vindo daí da onde você tá. Entendeu? Sim. É, isso. Então você vai encher aí de planta ali. Aham. E você falando não... Como assim não o quê? O que é o não? Tem que falar assim não, tal coisa. Senão eu fico perdido, tá? Pronto. Agora é o seguinte. Pega esses dois banquinhos aí e coloca o encostado lá na parede pra mim, por favor. Lá na parede onde tava a televisão. Gente, você viu que arrasou, né? Eu adorei já. Eu também. Já deu outra cara. Agora eu quero ver o espacinho que sobrou ali do... Aí tampou a tomada. Aí você vai passar a tomada aí pra ligar a televisão. Você vai pegar uma... Olha lá, gente. Chique. Isso. Aí dá pra passar lá embaixo, lá e colocar ali. Tem tapete na sua casa? Gostei. Tem. Tem tapete na sua casa? Cadê? Mas é todo de crochê. Vamos pegar. Eu tava um aqui que eu tirei pra lavar. Quando vocês me chamarem pra pitaco, estejam dispostas a serem Gustavo. O aquário, você não vai tirar agora, porque senão a gente vai deixar ele cair. Mas você vai colocar ali onde fica mais perto da luz. Esse é o único tapete da sua casa? Maravilhoso esse tapete. Quem que fez isso? Minha mãe. Maravilhoso. Dona Márcia. Dona Márcia. A senhora ressenta a arte. Gente, eu vou chorar. Tá representando. Cadê essa miocuca pequena? Vai fazer o favor de buscar ela pra nós. Vamos lá. Tá onde? Ela tá lá embaixo. Ela é muito pequenininha. Ela tem só três blotinhos. Mas ela já vai representar o que a gente tá querendo. O verde, né? Gente, é muito legal. Olha essa planta. Ah, meu dog. Essa é a Julie. Deixa eu ver esse banco aí. Esse banco eu fiz com pallet também. Aqui é tudo eu que faço, Luf. Tudo... Arrumo as madeiras velhas. Ele tem encosto? Não, não. Ele só tem essas mofadas e eu penso em colocar uma mofada verde-limão. Você tá dizendo pra mim que esse banco tá solto? Não, não. Deixa eu ver essa mofada. Tira. Ah, ele tem encosto. Aquele posto tá pregado nele. Ah, tá. Entendi. Senão eu carregava ele e já transformava em mesa. Tá bom. Vamos lá. Entendi. Olha o seguinte. Você pega... A minha zinha, a minha coca, é essa aqui. É, ela tá com o vaso errado. E ela tá precisando... Mas você vai levar pra lá. A coitada tá escondida atrás do carro. Do carro. Pode levar ela lá pra cima, por favor. Você não vai conseguir carregar aquela outra planta ali, né? Qual? A ráfia? A ráfia eu gosto muito, Luf. Eu acho que eu gosto mais do que... Eu gosto muito dessa planta aqui, ó. Eu gosto mais do que... Ela aguenta uma tombra. Ela aguenta, aguenta. É a ráfia, ela vai... Bota esse telefone no bolso. Leva ela pra lá. A gente vai ficar escuro aqui, mas abraça esse trem e leva ela lá pra cima. Você consegue levar isso ou é muito pesado? É óbvio que parece pesado. Não, leva. Não, essa aqui, né? Essa mesmo, né? Essa aí, é. Essa aqui. Aguenta um segundo aí que eu já tô chegando também. Tá bom. Depois você leva. Tô chegando. Deixa aí e leva. Esse encosto do banco não sai não, né? Ele tá pregado mesmo. Gente, a gente teve desafio daqueles assim, ó. E a gente tá conseguindo... Vamos lá, gente. Vamos lá. Me ajuda aí. Aproveita que ele tá carregando pra escrever que agora eu vou ler comentários. O que vocês estão achando? Mas tá bonito a Rafa aí. Eu sei que ela tá bonita, mas agora a gente tá cuidando de lá. Depois ele arranja outra pra cá. Leva. A Rafa é linda, maravilhosa. Adorando as dicas do Luffy. Obrigado, gente. Tô amando a live, os comentários, todos ótimos. Luffy, tem que subir esse banco. Eu também queria. Porque se ele sobe esse banco e bota a televisão em cima do banco... Fica lindo, cara. Fica muito legal. Ô, Gus! Pera aí. Gustavo, eu queria te fazer uma pergunta. Aquele banco, ele tá pregado no rosto, né? Nele. Não, não. Ele é solto. Puxa ele ali pra mim, por favor. Ah, não. Ele é banco. Deixa ele quieto aí, então. Tá tudo certo. É banco o banco mesmo. E vem cá. Esse cachepô aí que tá aí, ele é muito pesado. Esse que tava Rafa, ele é muito pesado. Ah, não. Meu filho, sobe com isso aí, por favor. Vou transformar esse troço numa mesa. Tu vai virar uma mesa. Ah, legal. Aqui, amor. Nós aqui, nós somos tudo doido. Legal. Gostei dessa mesa. Vira essa mistrinha aí e vê se ele cabe, se a televisão pode ficar em cima dele. Apesar de que eu não desgostei do hack, não. Eu não desgostei do hack. Mas se você quiser... Eu vou do hack ali. Oi? Então. Vira esse negócio, esse cachepô de lado aí. Assim. Pra onde? Deita ele no chão. Ah, entendi. Na mesa. Oi. Você tem uma mesa de centro, pessoal. Olha só. Ele poderia ser uma mesa. Se você pegar dois, porque eu vi que você tem dois, você coloca um do lado do outro, você preenche o espaço do hack. Mas eu não desgostei do hack. Eu posso diminuir o hack, não tem problema. Como assim diminui o hack? Eu corto e faço ele tudo. Foi eu que fiz isso aqui. Peraí que eu vou desmaiar e já volto. Não, mas não agora. Agora não rola. Deixa o hack aí. Deixa o hack aí. Aí a gente depois vai colocar... Tá vendo esse negócio aí que é da mesinha? Esse. Esse aí. Isso. Vira ele de novo como ele era e coloca ali no cantinho. Vira ele normal. Encosta na parede pra mim, por favor. Aqui? Onde tá essa tomada aí? É. Bota a planta aí agora. Faz favor. Só um minuto. Tá. Gente, é palícia, né? A sua patroa. Ai, tirou o negócio. Tão gostando, gente? Vai escrevendo aí que nós estamos fazendo isso aqui junto, tá? Nós estamos fazendo isso aqui junto, gente. Tão gostando? Gente, ele fez o hack. A pessoa que faz o hack. Não cabe mais? É, de repente é do outro lado. Ela deve ser do outro lado. Ele vai pegar aquelas almofadas lá de baixo. Nós vamos pegar aquelas almofadas de lá e o senhor vai dar uma coloreta. Esse marido é muito dedicado. Gente, imagina a surpresa dela quando ela chegar. Eu também. Eu tô achando que a gente vai subir aquele banco lá. Por que eu vou sentar num banco pra ficar vendo um carro? Mas a gente faz... Ele faz isso depois e mostra pra gente. Deixa eu ver. Isso. Chega mais aqui pra quininha ali. Chega ele um pouco mais pra quina. E se você puder, coloca a televisão lá no lugar. Coloca. Deixa ele bem na entrada, né? Baixo, no lugar do banco. E põe o almofado. O hack não é? Tá. Agora, pega essa televisão e bota lá no lugar pra gente. Só pra gente sentir o que tá acontecendo. E ficou meio apertado essa passagem. Vamos lá. Gente, hoje eu só vou dar a dica pro Gustavo. Porque senão não vai dar tempo. Tá. Não. Tô dourando fazer ao vivo esse negócio. Eu também queria subir aquele banco, gente. Se tem uma coisa que eu queria era subir aquele banco. Ó, Gus. Não, não cabe. Ô, Gus, deixa eu te falar um negócio. O... O hack é menor que o sofá, certo? É. E outra coisa. Aquele banco, se a gente colocasse aquele banco onde tá esse hack, tirasse aquele encosto, sabe? E ficou loucazinho. Eu acho que... Se você cortar esse hack, se achar que tem condição de cortar, não sei como é que é isso aí. Eu tenho. Ó, o sofá, ele vai vir até aqui, ó. Vai ficar ruim. O sofá, ele vai vir até aqui, ó. Vai ficar péssimo. Eu acho que é melhor você deixar... Vai, é muito pequeno, né? Você corta o hack ali pro pedacinho dele, já que você tem uma gaiva. É, lógico. Eu, eu, eu tenho uma gaiva, não vamos... Ó, tá bom, não tá? Aí você centraliza mais a televisão depois, eu acho, né? Sim. E pronto. Deixar mais... Isso. Agora, deixa eu te falar. Aquele aquário, ele podia estar perto de uma luz. Então, eu acho que ele deveria estar ali do lado da ráfia. Aqui. Ô, Fabrício, eu não tiro os comentários, porque os comentários é que estão me ajudando a fazer a reforma, entendeu? Não sou só eu. É aqui, no caso, o aquário. Eu acho que... É, o aquário podia ter mais luz aí, entendeu? Eu queria até trazer aquela outra... Para, para, vira lá pra fora que eu vi o negócio. O que é aquele banco ali, menino? Eu que fiz, acabei de fazer ontem. Meu Deus do céu, que homem é esse? É tudo com pallet, ô, Luf. É tudo com pallet. É com pallet. Olha que coisa maravilhosa, gente. Aquele lá embaixo foi o primeiro. Foi o primeiro que eu fiz. Poxa, ele tá muito bonito. Pô, então faz o móvelzinho da televisão, cara. Esse negócio tá encosto... Esse encosto tá grudado nele, né? Tá, tá. Tá, então não dá. Deixa eu te falar uma coisa agora. Deixa eu ver todo esse espaço aí. Deixa eu ver. Pelo amor de Deus, você tem um Pacovar. Para, pega esse Pacovar. Faz favor. Pega o Pacovar e leva lá pra onde tá o aquário. Mas agora você não vai tirar o aquário, não? Porque o aquário vai... Vai... É... Ele vai... Cair agora, né? Você vai estragar. Eu vou levar ele lá, no caso. Eu preciso tirar esse lado ali. Porque aquele canto ali, cara... Ou ele vira uma floresta, alguma coisa você tem que inventar. Mas ele é um nada. E eu preciso resolver o que a gente faz nisso. Eu pensei num bar, Luf. Que eu acho que deixaram... Não, né? Sabe por que que não? Porque o... Aí... O que que acontece aí? Ele... Deixa eu ver uma coisa aqui. Vai ali na prateleira. Gostei muito disso aqui, viu? Gostei muito disso. A sua sala é outra, já. Vai ali na prateleira de vidro. Lá. Aqui tem uma plantinha que ela tá tomando um sol. Ela é... Hã? Ah! É um palmo? É uma... Menos... Não, não chega a dar um palmo. Eu acho que dá uns 15 centímetros. Qual a planta que cabe aí? Tem ela aqui, ó. Deixa eu tirar esse sofá do lugar. Que eu pus ela pra tomar um solzinho. Gente, olha aí. Você não põe mais nada aqui agora, tá? O trânsito da sala pra área externa não pode ter mais nada. Por isso que o sofá tem que sair daí. Essa é a plantinha. Ai, que amor. Bota lá. E eu vou precisar de uma planta na ponta do rack, apesar de que você vai cortar o rack, né? Qual a outra planta que nós vamos botar ali? Vamos tirar umas plantas lá de fora, depois você resolve as plantas de fora. Uma coisa de cada vez. Eu gosto da jiboia. Cadê a jiboia? Eu tenho... Tá lá fora. Eu tenho um lírio da Paz Grande também, aqui no banheiro. Por favor. Por favor, aqui aqui, meu filho. Eu tô até cruzando as pernas. Ah, o que que... Meu filho, pega esse trem aí e leva pra lá. Depois você vai ver de novo as outras partes. Essa daí você vai botar lá na beirada do rack. Aquele pedaço que tá sobrando. Entendi. Eita, portal lindo! Nós somos pitaqueiros profissionais. Piru, o rack tá muito lindo. Nossa! Ele vai cortar o rack. É isso. Eu vou cortar ali, ó. Esse pedaço aqui, ó. É, ele vai cortar. Ou lá, não sei. Talvez. Tá, agora é o seguinte. Pega pra mim esse aqui, ó. Da direita, essa planta. E tira, leva ela mais pra direita. Ficou muito perto do corredor. É, só um pouquinho. No meio aqui, né? No caso. Não, meio não. Não. Coloca mais... É, só um pouquinho. Ih, tá acabando a bateria dele. Como é que é o nome dele, gente? Era Gustavo de quê? Ai, meu Deus. Eu preciso achar esse homem de novo. É Gustavo de quê, gente? Agora deve cair ele porque ele tava sem bateria. Vocês tão gostando? Gente, olha a mudança que já deu na casa da pessoa. Meu Deus, cadê esse gás? Ele caiu porque ele tava sem bateria. Vamos esperar ele um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai discutindo aqui. O que vocês acharam? Deixa eu chamar alguém aqui. Cadê a Gleuze? Mesmo assim, mesmo cortando, eu gosto mais da possibilidade de deitar os dois cachepôs. Eu também, Pterus. Eu acho que no futuro ele vai acabar fazendo móvel pra lá. Entendeu? Eu acho que ele vai acabar fazendo móvel pra ali. O aquário do lado, eu também acho. O do lado da planta, né, Paloma? Também gosto muito. Gustavo Zang. Daqui a pouco ele vai chamar a gente aqui. Gustavo, a hora que você voltar, você chama a gente aqui, por favor. Vamos lá, escreve que eu tô lendo todo mundo. 1, 2, 3, Decor, tá achando ótimo, tá mandando tudo. Gustavo Zang, tô esperando ele, tá? Tá ficando ótimo. O hack mesmo no lugar mais enviesado. Respiro. Tem um banquinho ali fora, pequeno. Sério, eu não vi. Traz o banco pequeno pro lado do cachepô e faz uma composição. Tá. Acho que quando ele cortar o hack e centralizar a TV, eu acho que vai ficar bom também. Eu tiraria a prateleira de vidro, minha filha, eu também. Me tornei membro para acompanhar a Espiral. Cris? Você só se tornou membro para acompanhar a Espiral? Você não era das nossas top rates da coisa? Ô gente, os top players aqui, a galera que puxa esse trem aqui, só se tornou porque eu tô dando uma coisa a mais? Pelo amor de Deus, gente. Vocês têm que se tornar pelo tudo que a gente já é. E a Espiral é um pouco a mais. Vocês são a galera que puxa esse trem, não faz a louca. Quanta coisa já não foi dada? Pelo amor de Deus, não faz chorar ao vivo. Gustavo vai emagrecer. A prateleira eu tiraria, tá? Ah, bom, Cris. Pelo amor de Deus. Você é uma das pessoas que eu mais ajudo, mais chamo, mais dou força, mais não sei o quê. Agora, só por causa disso, eu vou começar a chorar ao vivo. Pelo amor de Deus. Quando eu voltar, o aquário já estará no lugar. Ah, obrigado, Cris. Nossa Senhora, meu coração deu até um negocinho que eu levantava. Falei, nossa, até hoje eu não provei valor? Aí não dá. Essas coisas me desconcentram. Cadê o Gustavo? Olha como eu fiquei. Ai, gente. Compra o aquário maior? É, meu filho, eu ri, mas meu coração dói. A disposição dele é incrível, muito legal. Vou me tornar membro hoje. Gente, olha só. Eu já tô falando, querendo vocês ou não, agradando todo mundo ou não. Quem se tornar membro, tá se tornando membro e arrasando, que eu tô explicando a espiral ao vivo, eu queria ir lá no início, eu acreditei que vocês se tornaria um membro por tudo que eu já faço pra vocês de graça, mas não rolou. Então eu tive que fazer o membro só porque, ah, eu só faço se eu tiver um algo a mais. Beleza, então agora eu tenho um algo a mais. Tô falando, gente. É isso. Eu achava, jurava pra vocês que vocês iam se tornar membro só porque, olha, eu agradeço tudo que eu já tenho. Mas não rolou, eu tive que fazer a história a mais, porque se não tiver a mais, você não faz. É isso que tá acontecendo com todo mundo. Que, ah, obrigada, Lufo, mas na hora não torna membro. Obrigado, tá? Vamos indo. Vamos lá. Coloquei o Acário no pergolado. Mas pode ficar do lado de fora? Ele voltou! Cadê o Gus? O que é ser membro? Você vai lá no canal Life by Luf no YouTube e coloca Tornar-se Membro. E aí você vai assistir a espiral ao vivo aos sábados, onde eu estou explicando cada episódio. É tipo um curso mesmo. Pode pegar caneta, papel, que você vai ver que eu vou explicar, explico a espiral de mudanças ao vivo pra vocês e ao vivo. E vocês podem fazer perguntas, é incrível, mas é só para membros, tá? Cadê o Gustavo? Gustavo! Quem já falou que viu o Gustavo aí? Me dá oi de novo, Gustavo. Me dá oi até eu te atender. Vou fazer isso. Gente, por favor. Eu acabei de me abrir aqui pra vocês. Eu achava que vocês se tornariam membro só por tudo que eu já dou. Mas vocês precisaram de ter um a mais ainda pra fazer, porque mesmo assim vocês não queriam. E aí por isso que eu tô fazendo. E essa não arredo. Eu tô explicando segredos. Eu falo lá na espiral de mudança, no canal Life by Luf, tem uma aba comunidade. Eu falo direto com os membros, coisa que ninguém sabe. Só a gente e os membros. Cada um tem seu momento. Então, vai indo, que nós vamos chegar lá. Gustavo Zang! Cadê o nosso super MacGyver? Cara que arrasa! Ele vai entrar, calma. Gente, quem não tá entendendo, porque talvez nem você tá me seguindo no YouTube. Cheguei! Cheguei! Eu tô ajeitando um aquário. A galera surtou. A galera surtou. Tô ajeitando um aquário. Só um segundo. Alguém falou isso. Alguém falou isso. Cuidado. Só um segundo aí, meu Deus do céu. Isso aí pra gente ver uma foto. Minha bateria acabou! Peraí, gente. Peraí, gente. Enquanto ele fala, eu vou explicar. Eu vou explicar. Membros do canal do YouTube. Entra lá. Entra lá. Eu tô falando assim. Cadu Eco. Cadu Eco. Aí... Você vai em qualquer vídeo. Leia o descritivo. Leia o descritivo. Tem um negocinho azul. Irmão. Irmão. Seja mesmo. Seja mesmo. E pronto. Gostei muito. Ficou show. Bota o fone. Dá pra botar fone? Pode fumir de novo. Gente, você consegue carregar e botar fone ao mesmo tempo? Consegue. Vamos colocar o fone. Tom? Tá me escutando? Tom. Ah, a gente tá curioso agora. Acabou a minha bateria. E agora eu tô tentando falar com o fio. Sem problema não. Ah lá, gente. Olha a situação. Olha como já começou a mudar. Tem um fio na frente da câmera. Isso. Muito legal. Agora você vai pegar... Deixa eu ver aquela planta lá de fora. das plantas de fora. Olha, sabe o que você podia fazer? Olhando nesse canto. Tá vendo? Cadê a jibóia que você falou que tem? É uma... Uma lenda. Só um segundo. Vou lá buscar. Ah, a gente precisava botar alguma coisa naquele canto ali. É uma campainha aí? Isso é um relógio? É a igreja. Ah, igreja. Que planta é aquela lá no canto? A igreja é que a gente tá procurando de hora em hora. Que legal. Nós vamos encher de planta lá naquele canto. E a gente vai precisar de planta na hora pra botar ela. Ah, que lindo. Ah, que gracinha, cara. Olha que bonitinho. Essa daqui, ó. Entendeu? Essa. Pode levar pra lá, por favor. Jibóia gosta de descer assim, ó. Pode levar. Gente, só cai... Olha lá que bonitinho que ele fez, cara. Deixa eu ver. Pode levar a jibóia pra lá. E eu vou precisar de um... Depois tem... Tem ali também, ó. Que planta que é aquela lá? A jibóia mesmo. Que planta que é aquela? Qual? Aquela planta alta lá, ela gosta de sol? Essa aqui? Não, aquela outra alta, do outro lado. Do outro lado. Essa daqui é uma rubra. Rubra gosta de sol? Ela precisa de muito sol? Não, sombra também. É meia luz, né? No caso. Coloca lá, né? Você tem coragem de esfalcar aí e levar pra lá? Eu ponho outro depois, não tem problema. Então tá. Então vamos pegar aquele quadradinho agora e nós vamos transformar aquilo numa floresta. Ótimo. Você vai precisar de um... Olha, eu tô sabendo agora que ela soltou. Olha isso aqui. Eu tô vendo agora. Leva ela lá pra prateleira porque ela vai gostar de ficar escorrendo assim. Não cabe, gente. Eu bato no lugar do Aquário e não cabe, não. Eu vou colocar o celular lá pra me trazer ela aqui, tá? Tá. Mas deixa virado pra gente pra gente ficar vendo. Tá. Vamos lá. Deixa com fone pra não dar eco. Ô, gente, então é o seguinte. Vai perguntando coisas aí pra mim. Isso. Ao vivo, gente. Quem sabe faz ao vivo. Aqui nós fazemos as informações ao vivo. Pitacos. Live by Luffy. Pitacos é uma coisa que a gente faz porque a gente tem um sentimento de como tem que ser. A gente não tá aqui usando técnicas profissionais da história. Tati, o Luffy não faria isso? Faria o quê? 100% gratidão. Vocês estão conversando entre vocês e eu tô perdendo a história aqui. Eu não faria o quê? O que que eu não faria aí, Terus? Tá falando aí. Não, mexe mais no aquário, mas indo agora os peixes estão doidos lá. Ai, tá certo. É verdade. Não fica mexendo no aquário que os peixes ficam doidos. Mas ele esquece rápido. Coloca banco de frente para o aquário. Hum, boa ideia. O Pacová, Zâmia também vai dar volume. Ótimo. Tá, então eu vou falar com o Gustavo o quê agora, gente? Samambaia precisa de sol. Precisa nada. Samambaia precisa de luz. Ela não gosta de sol e nem de vento. Luf, pede para ele tirar os porta-retraso. Use o Pacová também. Gustavo, conta quais ferramentas... Ai, peraí que já é muito. Você colocaria sobre uma escada? Luf, hoje está demais. E só vai melhorar. O nosso espetáculo vai ser sempre assim. Eu quero escolher uma pessoa só por dia e a gente resolver aquela casa naquele dia, tá? Depois isso aqui vai para o YouTube. Vocês podem acompanhar e compartilhar. Deixa eu ver, Gus. Cadê, Gus? Oi. Tá lindo. Olha aí, Gustavo. Fala aí. É, muito bom. Esse aquário, ele pode estar numa mesinha mais alta, tá? Porque ele pode estar acima das plantas. Não tem problema não, tá? Deixa eu colocar ele naquele elevado lá de madeira. Eu achei, na verdade, que quando a gente estava falando de planta, era para esse canto aí. Não era para ali. Aqui, né? Ah, esse aqui. Eu estou achando meio pesada esse cachepô de madeira, sabe? Sabe esse cachepô de madeira onde está a ráfia? Eu estou achando ela um pouco pesada. Você não quer botar ela lá, não? Lá naquele canto lá? É. Bota ela lá no canto e a gente vai encher de planta lá naquele canto. Legal. Vai lá. Todo mundo querendo ver o que você filma... Ah, agora tirou o fone. O cara está suor. É Lu Fitness aqui, meu filho. O negócio é pancadaria. Pega o bonde andando, narra o vício. O início da história é que ele tinha uma sala difícil de resolver. A gente queria porque queria resolver, mas a cabeça estava saindo fumaça. E a gente foi ajeitando o negócio para cá, o negócio para lá, foi ajeitando o negócio e ela começou, então, a entrar no lugar. Porque a esposa vai se tomar uma surpresa quando ela chegar. E ele está fazendo isso mais ou menos no moço que ela também já estava esperando. Entendeu? Isso. Leva outra planta também. Leva outra planta também. Olha lá. É isso, cara. É isso que nós vamos fazer. Só que ela, essa aí, só porque ela tem a madeira, ela pode estar encostada do lado direito da parede, não do esquerdo. Entendeu? Para aparecer, né? Você acha que lá é muito pouca luz para essas plantas? Ou ela também já estava acostumada com pouca luz? Porque na garagem não tinha muita luz. É, é pouca, mas essas plantas, elas gostam realmente, assim, de pouquinha luz. Elas não gostam de muita. Tá, então pega essa outra aí também e põe lá, por favor. Eu queria que você coloquei. Essa aqui. Eu vou falar, porque daí você faz tudo. Você leva essa daqui para lá também. E a gente vai trazer a jiboia para colocar nas prateleiras. Tira os porta-retratos e põe planta. Agora, por enquanto. Ah, legal. Ali no caso, né? E os porta-retratos você pode colocar perto da televisão. Entendi. Tá? Então, eu levo essa para cá, junto. Isso. Traz as jiboias de lá e coloca ela. Não, não é tadinho. As pessoas estão falando que gostam de meia sombra. Está ruim essa luz, gente? Estou perguntando. É, é pouca luz, Luf. Eu acho que é muito longe. Porque geralmente a gente mede, tipo assim, de onde sem a luz, pelo máximo dois metros, né? Ah, tá. Então, traz ela para o lado dessa porta aqui. Fica uma de cada lado. Aqui, no caso, não é? Aqui tem uma. E aqui do outro lado da porta, tem outra. Isso. Legal. Traz lá, então. Porque a gente não pode sacrificá-las, não. A gente coloca a racha aqui. É. Para a gente fazer uma moldura para essa porta. Vamos ver se é isso. Eu ia fazer para o lado de fora. É, pode ser. Mas, assim, você vai ter que começar a comprar mais planta e tudo. É, eu não parei. Então, vamos lá. Alguém está falando que a Rafa vai gostar. Mas aqui, ó. A Rafa, acho que ela gosta mais. Isso. É aí. É aí que eu estou falando. Em dois lugares. Eu estou chegando já. Não tem nenhuma planta que você sabe que vai ficar boa nesse canto, não? Nenhuma? Deixa eu ver qual que ela... Ah, a minha cuca gosta, né? É. Porque se você pegasse... Sabe aquela mesinha alta que está lá no seu escritório? No aquário? Aquela de vidro? Sim. Se ela encaixar aí, você podia colocar ela aí porque ela é leve, ela meio que some e você coloca a planta em cima dela. Então, ela não fica escondida atrás do sofá. Entendi. Mas aí teria que ser planta pequena, né? É. Antes de qualquer coisa, eu só queria que você pegasse essa de boia lá e começasse a colocar nessa prateleira de vidro, porque eu preciso preencher essa parede aí. Aqui, né? Fogo, boa. Traz todas as de boias que você tiver. Você acha que o Pacová vai bem lá, gente? Ah, tava legal o cachepô do lado. Tá bom, eu vou pedir pra eu colocar o cachepô de volta. A Perus quer porque quer o cachepô de volta lá do lado do aquário. É, ficou bonito. Eu não sei se é legal, mas de repente eu tenho outro cachepô de madeira pra colocar junto aqui. Será que não? Pode ser. Mas traz esse de volta e traz as de boias pra mim, por favor. Porque as de boias, eu preciso ver aquela prateleira lá resolvida. Tá. Estão chegando. Tá. Vá não. Aonde? Essa mesinha da sala do canto. Tira o porta-retrado. Ele vai tirar agora. Porque ele vai botar as de boias. Põe um banquinho do lado. Quem tá falando? Dê o volume. Tá bom. Ele já tá trazendo de volta. Terus. Ainda bem que você viu. O quê? Vi. Tira o fone. Ah, porque se tirar o fone, a gente não consegue... Traz o outro. Não vou pedir pra ele trazer. Gente, esse cara é o máximo. Vocês estão vendo, né? Foi. Falei. Tem outro lá na garagem. Tá. Legal. Naquele canto tem que ser planta de sombra, sombra mesmo. Acho que é essa minha cuca. Gente, o que tá rolando? Alguém acabou de chegar. Nós estamos fazendo uma transformação ao vivo. O banco pra dentro, apoiando o aquário, acho que vai ficar meio demais, sabia? Eu acho que o banco lá fora é importante. Ah, eu já sei como é que nós vamos fazer esse banco, amor. Agora nós vamos dar um jeito. Gente, agora ferrou. Nós temos só mais um pouquinho de tempo pra terminar isso. Melhor transformação da Xuxa. É verdade. Quem disse que transformação é maquiagem que depois sai? Transformação é a casa que vai dar aquele susto na mulher. Pacová pode ficar com pouca luz. As pessoas estão dizendo. Então nós vamos dar um jeito. Deixa eu ver. Ah, moleque. Quantas que você trouxe? Vamos lá. Ah, você só tem uma de boia? Eu tenho, mas as outras estão penduradas. Elas ficam dentro. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra que você tinha uma mesinha menor também de vidro em algum lugar aí? Ah. É essa? É. Tira essas coisas de cima dela aí. O que é isso aí? É uma estátua. Coloca no chão aí por enquanto. Tira e leva e põe ela pra mim lá naquele buraco lá. Tem até um SBP aí, menino. Tira esse negócio aí. Põe no chão. Leva essa mesinha e põe lá pra mim. Põe lá naquele buraco lá. Se tiver pesado, você vai... Tá, paga lá, né? É, bota ali. Gente, ele pega com uma mão, tá? Isso. Agora você vai lá, pega o Pacová e põe em cima, por favor. E a santa, a bíblia, a gente talvez vai ter que... Talvez você pode deixar ali. Bota o Pacová em cima dessa coisa. Eu acho que ele é legrinho pra colocar em cima da mesinha. Deixa eu ver. Ah, ele tá num vaso grande. Entendi. Menino, aquela que tá pendurada lá, que planta é aquela? É a Piperônia. Ela precisa de muita luz? Não. Todas essas que estão aqui, né? São no mesmo estilo da Samambaia, assim. A quantidade de luz, água... Essa Samambaia, ela gosta de pouca luz, não gosta? Poupa, mas eu acho que lá é muito pouca. Tá. Aquela plantinha lá, ó. Eu todo dia de manhã eu tiro ela, porque lá tem mais... Naquele quarto tem mais luz. Aí eu coloco ela lá. Tá. Tá, então tá. Então depois você vai arranjar uma planta... Tá vendo aquela planta que tá no rack? Sim. Então põe ela lá só pra você entender o que ela faz. Ah, pra ver. Entendi. Só pra você entender. É. Pega ela. É, o lírio gosta daquele lugar ali. Então deixa o lírio lá pra mim, por favor. Põe ele aí, cuidado. Depois você ajeita a parte de trás, tá? Inclusive ele tava aqui. Então pronto, deixa ele aí. E aí você vai pegar onde tava o lírio, você vai colocar aquela peperone lá. Ou qualquer outra que você tiver aí menorzinha. É, aquela... Aquela também não sabe. Menor? Qualquer outra menorzinha que você tiver. Menor ou não tão menor assim também não? Vou colocar onde? Vou colocar lá, junto. É. Ah, aqui no caso. É, se bem que você vai cortar o rack, né? Então tá tudo bem. Aham. Ó, meu Deus. Eu tô gostando muito disso aqui. Vira pra essa... Vira pra área externa pra mim, por favor. Virou pra área externa. Tá, agora você vai pegar... Tá vendo aquele banco lá? Maravilhoso? Coloca ele de frente pra cá. Ou seja, naquela parede de fundo. Hum... Ele encaixa certinho, lá. Porque quando você fizer isso, a sua área vai crescer. Você vai ter que mover os vasos. Ó lá. Gente, ele fez o banco, tá? O cara é o Ribem. Ele é o Ribem. Gente, aqui é o Lou Fitness da Decor. Ou ideia. Isso. Não precisa ficar encostado assim, não. Pode desencostar ele da parede. Assim, ó. Deixar no meio, no centro, no caso. É. Não tem problema com o buraco atrás, não. Um respiro. Isso. Deixa eu ver como ficou. Isso. Agora bota uma planta de cada lado. Tem condição? Não cabe. Não cabe? Não cabe. Deixa eu ver como é. Aquela é grande. Essa planta... Isso é o Pacová. Agora, olha como cresceu a sua área. Você sacou como a sua área cresceu? Agora põe o Pacová perto da porta de vidro. O Pacová perto da porta de vidro. Isso. A sua sala cresceu. Porque agora a sua sala ganhou uma área externa. Sacou? Sim. A situação, cara. Olha, gostei. Que foda. Gostei muito. Que legal. O que que... Tá, olha isso. Deixa eu ver agora. Cara, para. Olha isso. Olha isso. Gostei muito. Né? Agora é o seguinte. Aquela planta que tá lá embaixo, do lado do banco, ela é uma planta que gosta de sombra também, né? Também. Então, eu acho que você botaria por favor... Poderia por aqui. Isso. Colocar ela aí. Você pode fazer isso? A gente espera. Posso? Tudo bem. Tudo bem. Tá chegando. Com a equipe do Gustavão, não basta fazer tatuagem. Tem que ser crossfiteiro. No fitil. Os braços ficam firmes e não tremer. Isso aqui é marido. Todo marido que tá aqui já começa a perceber como agradar a mulher. Vai lá. E aí, gente? O que que vocês estão achando? Tô lendo recados. Falta preencher a parede do lado direito. Ele vai lá buscar uma planta. Ficou o máximo. Vocês viram o que foi a técnica utilizada aqui? A gente cresceu a sala. Ou seja, a gente tirou o sofá que atravancava a porta. A gente deu comprimento na sala. Ou seja, aquele sofá de frente pro rack ficou perfeito porque a televisão é pequena. Então, agora, com isso, a televisão vai parecer maior. Porque ela tá perto deles. Entendeu? E, ao mesmo tempo, a gente abriu a sala pra ela ganhar uma área externa. E a gente trouxe vida pra dentro da história. Seria bom se ele tivesse um... Um dos dois banquinhos pra parede. O que é de rodinha? Oi? Ah, de rodinha. Aí ficou moleza, hein? Ficou moleza. Não teve que subir escada, né? Deixa eu ver. Essa é de rodinha. É mais fácil. Deixa eu ver. Pô, fala sério. Dá uma girada nela lá. Dá uma girada nela pra ela ficar... O caimento pra luz. É, isso. Gustavo, você tá tomando a coça hoje de Clus Fitch. Eu tô mesmo. Coralhoso. Tá, tira essa bagunça desse rodo aí, desses negócios dali, pra gente não ficar vendo. Depois você acha um jeito. Ah, verdade. Isso. Pronto. Gente, olha isso. Pronto. Então, é isso. Eu acho que a gente chegou a uma história. Sim. Você pode só fazer um favor pra mim? Não sei se você consegue fazer. Sabe aquele trabalho da sua mulher, de filtro dos sonhos, que tá na escada? Sim. Deixa eu ver ele. Você alcança ele? Não. Precisaria de uma escada, né? Acho que dá pra começar, sim. Qual dois? Ele é um só, né? Ele é um só. Não. É dois. Três, na verdade, né? Não, deixa ele aí. Eu tô pra fazer outro. Pra mim colocar lá fora, lá pendurado no argolato. Olha só, Aris Terno, Gustavo. Para e olha. É. Eu vou tirar até a cortina. Cara, olha o que que aconteceu. Você tirou aquele sofá que atravancava, abriu pra sua área externa, trouxe o sofazinho, deu destaque pra ele, pra que quando você esteja sentado lá, você pode ficar olhando aqui pra dentro. Você pode interagir com a pessoa. O aquário ganhou luz, as plantas ganharam luz. Eu tinha pensado de você pegar todos aqueles trabalhos da sua esposa e colocar na mesma parede do aquário. Ah, show! Tipo uma instalação. Tá vendo? Sim. Agora senta lá no banquinho, lá fora. Senta e vira pra sala pra gente ver. Deixa eu arrumar uma outra fecha. Deixa eu arrumar uma outra fecha. Deixa eu arrumar uma outra fecha. Isso, arrumar uma outra fecha. Aquelas... Depois, o seu sofá, ele é escuro. Se você conseguir trazer aquelas almofadas do banco, fica lá embaixo. Ah, legal. Eu tenho outra aqui. Então bota lá um monte de almofada colorida que você tiver ali pra clarear. Meu, olha a sua sala. Ela ficou quatro vezes o tamanho. Sim. Quatro vezes o tamanho. Tá vendo aqueles dois banquinhos lá? Você deixa só um lá e traz o outro banquinho aqui do lado da planta vermelha. Deixar um pra esconder as tomadas. Isso. E depois você vai ter que fazer uma extensão pra TV, né? Sim. Faz bonitinho, tá? Não deixa eu ficar aqui estranho, tudo parecido, não. Com certeza. Cadê as almofadas coloridas que você falou que tinha? Sou virginiano. Ah, sabia. Cadê? Olha aí, ficou lindo isso aí. Você leva muito jeito. Deixa eu te falar, você tem... Cadê as almofadas que você falou que tinha? Tá chegando. Tá chegando. Mas caramba, você virou a inspiração. Todo mundo pedindo pra gente um dia gravar com a sua esposa, pra ver a reação. Poxa, olha, ela vai adorar demais. Ela fica falando que eu assisto. Não conta, tá? Deixa ela... Ela vai chegar hoje do almoço, vai doidá. Aí, isso. Tem mais dessas? É, as que estão lá embaixo. São três. Então, por favor, você vai buscar as três e vai tirar essas aí que estão aí... Então, deixa só as coloridas, no caso. É, pega esses pequenininhos e leva lá pra baixo. Pega esses pequenininhos e leva pra lá, troca. Vamos lá. Então, aguenta um pouquinho aí que eu tô chegando. Caraca! O negócio aqui, cara, é no fitness total. Olha, eu estou malhando por você. Ou seja, tomara que esse reflexo reflita aqui também. Ai, gente. Tira os porta-retratos, é verdade. Tem que falar tudo, senão o porta-retrato. Pera aí. Ô, gente, olha que demais que tá isso. Agora os nossos pitacos serão assim. Você só me chama se você quiser e você não vem me chamar pra ficar falando, ah, eu queria saber se eu coloco essa almofada aqui ou aqui. Eu desligo na cara, hein? É o Capricórnio. Tem que ser assim pra dar um pitaco. Tira isso. É o Capricórnio. É doidinho. Se a pessoa, ó, tá, puf, desliga. Ai, a pessoa é doida. Ai, coitado, coitado. Era como tava a casa antes, menina. Agora o esforço descansa e a casa tá bonita. Ai, meu Deus do céu. Coloca a almofada clara no banco. Isso, ele tá colocando. Eu não acho cafona. Quem falou que eu acho cafona? Eu não falei não acho cafona no porta-retrato. Eu falei só pra lá. Não coube, não? Será que eu deixo as três aqui? Não, bota uma no banco de fora. Bota uma no banco de fora. Bota uma no banco de fora. Bota o fone. Ele tem que botar o fone. Pera, gente. Espera ele agora. Deixa eu ler vocês aqui, ó. Coitado do homem, gente. Coitado é quando tava com aquela casa que ele não conseguia se identificar. Isso é que é o coitado. Fazer esforço não é coitado. Fazer esforço faz parte do sucesso. Voltei. Pronto. Ô, Gustavo, olha aqui pra mim antes de... Não, não. Pega uma almofada daquela e bota lá no banco de fora. Lá da área. Porque a sua sala cresceu, sacou? Isso aí agora é parte da sua sala. Você só tem que lembrar de tirar quando de chupelo. Nada a ver, mano. Ah, você tinha feito isso. Não, tem a ver. Mas eu acho que coloca aí, LCR. É o que some o... É. Eu tiraria essas aí. Deixa os coloridos, né? Deixa só essa, aham. Deixa eu ver como ficou. Ô, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem gente falando aqui pra mim assim, mas vira pra você, por favor. Ah lá, Marcio. Pá! Ficou massa demais. Gus, olha pra mim. Oi. Tem gente escrevendo assim, coitado desse rapaz, por causa do fitness que você tá fazendo. O que você acha mais coitado? Agora que você fez o esforço, depois você vai descantar, ou tá aquela sala que você não gostava? Agora, com certeza. Tá vendo, gente? Já vi meu exercício matinal. Vê se esse cara tem cara de coitado. Vamos lá. Agora você vai... Vira pra mim agora, a gente quer ver tudo. Olha isso. Gustavo, a sua mulher vai ter um treco. Ela vai, mano. Dá. Agora deixa... Olha isso, gente. Como ficou. Olha isso. Vira. Vai virando. Olha. Agora deixa eu ver o sofá. Olha isso, mano. Aqui ficou o sofá toda a cabeça. Deixa eu ver aqui. Ah, olha isso. Ah, para, Gustavo. Olha, subiu a televisão. Continuou o guarda-corpo, né? Aham. Ali ficou show de bola. Quem sabe mais ao vivo, hein, cara? Exatamente. Com a ajuda de quem sabe também fica mais fácil, né? Né? Olha aqui, outra coisa. Deixa eu pôr uma planta aqui também. Não, né? Gostaria muito. Uma planta ali fica show. Uma de cada lado do sofá, no caso. É. E eu gostaria que você subisse depois o seu aquário com alguma coisa um pouquinho maior, que poderia ser aquela de vidro que está lá embaixo no seu escritório. Entendi. Porque eu acho que ela vai ficar bonita aí, porque ela vai ficar leve, vidro com vidro, entendeu? Porque eu fiz o aquário, vidro com a tampa. E a gente coloca as decorações aqui. Você pode tirar um pouco dos portas-retratos e colocar do lado da TV? Tirar um pouco de portas-retratos ali? Ah, tá. Entendi. Ah, só tem um, pô. É, aqui só tem um. Só lá no fundo tem mais. Os outros eu já pus ali, mas não sei se está no lugar. É que aqui vai planta, né? Aqui eu vou colocar uma plantinha. Isso, vai botar uma planta aí. Você não tem nenhuma não agora para pegar lá para a gente ver. Já deixa eu ver. Eu queria deixar pronto para a sua esposa. Quando ela chegasse, ela já viesse quase perfeito. Já tem um treco. Treco não, ela vai gostar muito. Um antulho? Mas ela tem um antulho ali? É, não. Depois eu vou trocar, né, no caso. Ela seria um líder da paz, que eu acho que vai ficar muito bonito lá. Também acho. Gente, o cara em vez de planta. Essa daqui não, né? Ele faz... Qual que são essas? Chega perto. Aqui tem comentário em cima. Não, esses vasos estão muito grandes, eu não consigo ver direito elas. Mas você pode... Essa aí, ó. Bota essa aí. Você vai ficar o maluco das plantas, você sabe, né? Não, eu morava em uma outra casa, que lá tinha até de fruta no fundo, tinha um monte de planta, jardim e tal. Que hora que a sua esposa chega? Onze horas. Ai, meu Deus, onze horas? Daqui meia hora? Onze, onze alguma coisinha. Não, onze coisinha. Eu não posto muito de aula, gente. Eu tenho aula, onze horas. E senão a gente podia esperar ela chegar ou gravar, depois só a reação dela. Ai, lindo. Eu gravo, eu gravo e coloco pra vocês verem depois. Vocês vão ver a reação no Instagram dele, que vocês vão seguir ele no Instagram. Isso. Deixa eu ver, deixa eu ver o... Acho que ela ficou escura ali, Luf. Tem que ser uma mais clara. Você tá falando de cor da planta ou a luz que ela recebe? A cor da planta. Eu gostei, menino. Daqui a pouco que ela clareia. Daqui a pouco que ela clareia. Que ela esconde ali, né? Ficou demais. Demais, cara. Eu tô apaixonado com essa casinha. E olha esse tapete. O aquário. Você não tem a mãe de trazer aquela mesa, né? Era muito pesada, né? Qual dela? Hã? Aquela de vidro. Qual dela? Então, o aquário. Aqui em cima? Mas tem... Ela é leve. Ela é levinha. Por favor, então. Faça isso. Vou lá buscar. Vou colocar esse aquário em cima agora. Ai, meu Deus do céu. Eu sou muito doido. Vocês conhecem alguém mais doido que nós? Eu gosto disso. Gostou muito pra gente fazer essa mudança. Nossa, como eu queria. A gente faz mudança ao vivo. Porque a gente vai montar pra sua casa. Sem você ter que entrar pra nada. Você vai fazer o negócio. Ou você indicando pra vocês lugares melhores. Pra vocês conseguirem fazer as coisas. Liga pra ela vir rápido. Alguém tá falando. Ai, eu vou ter que ligar pro meu professor. Falando. Gente, e agora? Eu não posso entrar na aula 11 horas. Ele fala 11 horas. Essa manhã chega 11 e pouquinho. Como é que vai ser? Aí eu já tô atrasado. Pitaco sensacional e de graça. Você é demais. Lembra disso na hora de virar membro. Eu tô falando agora na lata. Porque tudo aqui é na lata. Ah, é de graça e sem nada. Então, olha quanto conteúdo de graça. Você poderia, por favor, virar membro lá do canal? Incentivar essa pessoinha aqui? Você entra lá no YouTube e fala assim. Vou virar membro que esse cara aqui merece. Puff. E ainda recebe a espiral de mudanças todo sábado ainda incluído nesse valor minúcio. Ele já trouxe? Não, ele tá demais. Ele tá super feliz com as mudanças. Deixa eu falar com o meu profe aqui, gente. Se eu consigo fazer outra hora. Ai, com o meu profe. Eu acho que vai ser grande. Lá tem ele. Vamos lá. Fica o palco. Ah lá. Eu gostei disso, hein. Pode botar esse aquaré. Cuidado com os peixinhos, que eles já balançaram demais. Ah, vou pedir pra ele soltar a curtida. Pede pra ele gravar a reação dela e coloca no Instagram. Eu também acho. Ele tira a reação e aí eles... Ele mostra no Instagram dele. Vocês veem no Instagram dele, tá? Cuidado. Já subiu. Vai chegar... Não, vou esperar não. Pode botar umas plantas embaixo. Não, eu acho que aí merece uma leveza. Sem planta nada embaixo. Coloca dois vasos de madeira na frente do aquário. Coloca o espelho. Ah. A ideia é boa. Coloca os filtros do sonho na parede do aquário. Eu também queria colocar, mas acho que ele precisa de escada pra subir. Ele é virginiano, gente. Ele tá medindo certinho o tamanho. Uma cortina transparente ficaria linda. Eu quero ver essa cortina. Eu quero ver ele soltar. Peguei. 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 E aí? Acho que ela ficou grande. Ficou o quê? Gostei muito, mas ó... Nós vamos fazer o seguinte. Então, pega essa... Não, pega essa com cachepô de madeira e tira ela daí, por favor. Mas vai junto. Só empurra ela pra cá. Ah, entendi. Empurra ela pro outro lado da sala. Tá. Agora você pega essa fininha aí e põe onde ela tava. Põe aí. Isso. E pega o Pacová. Vê se o Pacová cabe ali. Porque os vasos são menores. Ah, não cabe também. Cabe não? Ela é mais aberta. Tem problema não. Ela é bem aberto. Mas é bonita ali embaixo. Ela vai ficar espremida. Ela vai ficar espremida. Ela vai ficar espremida. E se o Pacová ficasse onde tá esse também não... Então chega o Pacová mais perto da porta de coisa. Só chega mais perto da porta de vidro, o Pacová. Ah, isso é a gente fazer assim. Quer ver? Oh, meu Deus. Cuidado, cara. Acho que não, né? Não, não, não mexe mais nesses peixes. Colocar... Não, 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 não. E colocar alguma coisa aqui. Não, né? Não, não. Mas cuidado com os peixes. Não mexe mais com eles, não. Tá. Só chega eles lá pro lugar certo. Não mexe mais pra eles não ficarem estressados. Sim. Deixa eu colocar ele lá. Cuidado. É, tudo bem, então. Aí, pronto. Tá bom. Tá bom. Pronto. É isso aí. Aqui, a planta lá. O aquário centraliza a mesa. Coloca o outro de madeira. Coloca o outro de madeira. Já estão estressados. Os peixes... Ah, mas o peixinho não é um negócio que dura um minuto só? Espera que ele já desestressa. A gente estressa também depois sobreviver. Tá de boa. Coloca o espelho em cima. Tá bom, gente. Não mexe mais. Coloca a mesinha de madeira lá fora. Os peixes estão com no abertinho. Coloca a planta do outro lado. Essa planta não vai ficar aí, não. Ela tá muito pesada. Amigão, ó, eu gosto... Pega esse cachepô aí e põe do lado do outro cachepô pra gente ver como fica. Desse aqui? É. Deixa eu pôr essa ali. Tenta. Porque eu achei agora... Ela é mais fininha? Essa daqui, ela... Ah, são todas... Assim, a largura dela são todas parecidas. Não, coloca... Só coloca os dois juntos. Lá onde tá o SBP lá. Tira aqueles SBP do chão lá e bota os dois juntos. Um grudadinho no outro. Nossa, o cara tá crossfotando mesmo. Deixa eu ver. Mas bota bem juntinho, assim, pra gente ver como fica. O que vocês acham, gente? Mas grudadinho na parede, depois, certinho. E aí você pega esse banquinho e bota do lado daquela mesinha. O que você gosta tanto do marrom? Vamos pôr um rosa na parede. Depois ele vai pintar, tenho certeza. Mas, por enquanto... Põe o banquinho do lado do aquário, por favor. Hum, legal. Bom, pessoal. Bom dia, sim. Bom dia, sim. Bom dia, tomada. Deixa eu ver. Ó. Eu queria mesmo, era uma planta aí. É, eu gosto mais também. É. Bota essa planta lá em cima do banquinho. Isso. Vê o que muda. Aí, pronto. Tipo isso, mais ou menos. Gente, o pessoal não gostou, não, dos cachepôs juntos, não. Não. O que você achou? Deixa eu ver. Virou um jardinzinho, né? Você não gostou. Porque aí precisa de alguma coisa aí, né? Nossa, eu acabei de ter uma ideia daquelas que você vai falar. Me conta uma coisa aqui. Me conta uma coisa aqui. Aquelas cadeiras lá de fora, verdes, que ela falou que vai fazer uma... Vocês têm o costume, é uma coisa de vocês ficar muito lá na varanda, curtindo as duas cadeiras, conversando, tomando um negócio. Ou seja, é uma coisa que vocês sempre fazem. A gente fica muito nesse espaço aqui, ó. Nesse jardinzinho aqui. Vai lá e pega uma cadeira verde daquela e põe aí nesse canto direito. Aqui, no caso? É. Olha lá, né? Lá fora. É, pode ser lá fora. O que vocês acham, Zé? Porque você não fica muito aqui. Aqui é o seu lugar de trabalho. Então, praticamente, é você que fica mais aí sozinho do que você fazendo companhia com ela, não é? Isso, exato. Então, pronto. Ela é que... Tá quebrando tudo. Gente, cara. Ele não vai esmaiar nada. Olha o tamanho desse homem, gente. Esse homem vai... Bora aí, gente. Virou lá. Hum, acho que ela tomou muito espaço. O que que aconteceu? Olha isso, ó. Ficou maneiro? Gostou? Gostei, ali, ó. Eu tô achando que ela tomou muito espaço, eu acho. Ou não? Você achou que ela tomou muito espaço? Ela já tá o máximo que o que aconteceu. Será que do outro lado de lá? Porque aqui tem uma escadinha que vai lá pro software. Acho que não, né? Também. O que? Não. Acho que o lado de lá é melhor. É. Ela tem, assim, um senta aí, um senta num, um senta no outro. Deixa bem encostado, assim, no canto. Sim, é isso. E ela é verde. Não, ficou show isso aí, cara. Uma mesa de centro ali, legal? Não. Pode ser. Mas agora eu queria resolver esse problema dos dois cachepô aqui, que a galera achou meio ruim. A minha ideia. É. Eu não achei tão ruim, não. Mas a galera achou ruim. Eu acho que eu ainda gosto dele mais aqui, ó. Nesse lugar, ou não? E se a gente... Mas não dá mais pra mexer nisso agora. Mas ela não cabe, os dois, do lado da mesa. Cabe? Não cabe. É, vai ficar um do lado, outro do outro, no caso. O Pacová não fica bom onde tá o banquinho? Fica. Aqui ele tem espaço, mas não lá do outro lado. Aqui, do outro lado aqui... Vamos colocar o Pacová onde tá o banquinho. A gente volta o Antúrio pra cima do rack. Voltamos pra lá. E a gente vai levar um desses de madeira, você vai voltar pelo Pacová. Ah, entendi. Ih, caramba. Isso é pesado. Gente, cara. Ele é um He-Man. Eu acho também que ele ficou na passagem da porta, viu? Vira. Gira ele. Porque assim, ó. Ele tá virado de luz... Chega mais perto. Pra mim, aqui, ó. Depois ele desvira, ele acompanha. Chega ele mais perto da mesa. Ela se adapta... Ai, eu achei lindo. Agora eu gostei. Aí... Aí, gurizão. Você acha que nós estamos de brincadeira? Sim. Agora bota um negócio desse de madeira lá fora. Um pouco vermelho. Pode ser o da Rafa, talvez, ou vermelho. Qual que você acha? Quer conversa com a outra plantinha lá? Quase encostado na porta. Quase encostado na porta. Esse banquinho azul aí, você pode dar um jeito de colocar ele num outro lugar, pelo menos agora que a gente tá tentando visual. Tirar ele aqui. Isso. Bota aí. Encosta ele bem encostadinho, pra não ocupar espaço esse marrom aí. Chega ele mais perto da porta. Isso. Tá lindo. Agora a Rafa, você chega mais perto da... Da porta, da parede. Chega mais perto da cortina. Me conta aqui, essa cortina, como é que ela é? Ela é super grossa, é isso? Não, ela é fininha. Deixa eu ver. Ela pega toda a parede. Deixa eu soltar ela ali. Solta. Ela tampa toda a parede. Mas ela é fininha, né? Porque ela... É, ela é tipo uma... Deixa ela bem... Seda, uma... Seda não, é... Uma laica, sei lá, que porra que é isso. Tá. E aí você deixa ela ocupando o mínimo possível, pra gente ver. Ah, pra fechar ela? Não, não, não. Não quero fechar, não. Quero que você deixe elas abertas. Ah, abertas. Mas o mais leve... Pra não aparecer a porta. Eu não queria que ela fosse marrom. Eu queria que ela fosse só clarinha. Deixa eu ver. Gente, olha essa área. Isso é outra casa. Não é a mesma casa. Deixa eu ver. Abre mais a cortina pra mim. Queria que você abrisse ela, pra ela não tampar a cadeira. É, essa cortina, se não fosse necessária, eu até tirava, viu? Mas tira, porque agora eu tenho um jardim lá fora. Tem uma sala grande, burrita. Isso. Eu acho que essa cortina, ela tá tirando a beleza da porta, sabe? Ó, mas olha que chique. E ela também nem é do tamanho da porta. Ela tá faltando um pedaço. É, porque a porta, ela não é no centro. Ela é meio pro canto, assim. Porque ali tem um pedaço de parede. Então, depois você tira ela. Tiro, deixa sem, né? Deixa só a porta, valorizando a porta, no caso. E os vidros pra gente ver lá fora. Nós temos duas opções aqui, tá? A gente tem a opção de colocar essa outra ráfia lá onde tá a cadeira e trazer a cadeira pra dentro, ou deixar a cadeira lá. Eu gosto mais da cadeira pra fora, porque um senta num, um senta no outro e fica conversando. Ou não. Sim. Se um sentar juntos e tal, e aí tudo bem. Você coloca depois um banquinho ali. Senão eu trocaria. Entendeu? Colocaria a cadeira do lado de dentro e aquele outro fora, a ráfia lá do lado de fora. O que você acha? Eu acho legal. E eu acho que você vai ter que amarrar essa cortina de novo, porque ela tá me atrapalhando, pessoal. É, não dá pra ver. Deixa eu pendurar ela aí. Gente, olha a gente, hein? Fazendo um treino ao vivo mesmo. Nós não estamos de brincadeira mesmo. Por aí eu colocaram a cortina de voar o branco. É horrível essa cortina. Gente, cuidado com o que você fala. Não fala assim. Mas ela é feia mesmo. E é justamente a impressão de estar fora da casa. Não sei o que ele falou. Fala de novo. Eu vou pedir pra prender a cortina. Tô lendo tudo que vocês estão escrevendo, tá? Depois da prateleira em cima da porta, sem cortina. Não vai atrapalhar a televisão, porque agora a luz vem de lá. Eu gosto da cadeira fora também, mas vamos ver o que vai acontecer. O banco da caralho. É, a cortina tá pequena. Deixa eu ver, Gus. O que você achou? Eu quero a sua opinião. Tá. Gosto. Eu gostei, cara. É, mas eu acho que tá faltando alguma coisa naquela cadeira ali, junto com ela. Sim. Ela pode ser a cadeira e colocar uma plantinha aí do lado. Você tem um banquinho. Você pode amarrar de novo a cortina? Você já amarrou? Você já amarrou a cortina? Já, né? Já. Eu gostei das duas plantas lá fora. O jardim ficou lindo. Eu acho legal você ter um banquinho do lado da cadeira, até porque eu vi que você fuma, então você pode colocar ali, relaxar o seu caso. Você pode colocar um copo. É uma área que você pode só relaxar ali pra ficar conversando. Eu gostei mais também. Deixa eu ver. Ô, Gustavo, você tá metido demais, hein, pessoal? Agora eu tô. Deixa eu ver onde tá a cadeira direito. De repente um quadro ali, alguma coisa. Eu acho que você podia colocar uma crameira. Uma planta? É, também. O filtro, não. O filtro, que eu falei, o filtro. Grandão, né? É. Legal. Pode pedir mesmo a sua mãe pra fazer. O que é aquela mesinha baixinha que tá ali? Não, essa mesinha que sai. É que tava o aquário. Ah, ela pode vir com ela aqui, ó. No lugar desse banco. Que a dona do aquário tá na outra. Pode colocar o quê? Não, né? Pode, ué. Não. É, né? Então, você é o apoio, né? Isso. Ela meio que brigou com o lá de fora. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tá bom. Pode deixar assim. Tá? E o banquinho você coloca em outro lugar. Ela pode ser... Ela pode ser... Eu acho que você podia deixar o banquinho e você pega essa mesinha e coloca lá perto do banco de fora pra ele ser um apoio. Vocês vão precisar de um apoio lá fora. É isso. É isso. Você vai precisar pra colocar o apoio. A história do cinzeiro. É isso. Não, não. É, isso. No meio, né? No meio, no caso. É, mas não. Deixa aí. Pra não ficar tampando por enquanto. Tá? Gostei. Deixa eu ver. Você não tem mais tapete na sua casa, não? Ah, eu tenho um outro de crochê grangão. Branco. Suplê branco. E aí eu vou ficar devendo porque eu não sei onde minha mulher pôs. Tá bom. Então agora vamos dar uma circulada porque você, antes dela chegar, você tem que levar esse sofá e esconder ele num dos quartos aí pra ela não ver. Sim, sim. Cara, a área tá muito legal. Eu, se fosse você, eu pendurava alguma coisa dela do filtro dos sonhos. Talvez nessa parede. Aham. Pra poder dar isso. Deixa eu ver como tá. Vira pra sala. Olha, gente, olha a diferença. Olha a diferença. E eu colocaria mais plantas lá. Ah! Tá lindo demais, cara. Que legal. Ah, sabe uma coisa que tá faltando aí que eu tô achando? Você tem luminárias? Não. Não? Porque é o seguinte, eu não gosto muito de luz do teto. Sabe, Gás? Entendi. A Aterusa perguntou se tem espelho. Não, a Aterusa não. Foi a Elo Forte que tá perguntando se tem espelho. Tem um grande ali. Ah, só o grande, né? Não, esse não. Mas eu tenho... Não, esse aí é outra coisa. Depende do tamanho. Não, não. Esse aí é daí mesmo. Esse aí é daí mesmo. Tá? Não, porque eu digo luminária porque é o seguinte. Você pode colocar umas lumináriaszinhas aqui, outra ali, pra ficar climinha, sabe? Entendi. E o tapete da sua mãe, se depois você conseguisse colocar ele de uma forma que ele não ficasse embolando, isso é legal. Então eu acho que você tá precisando aí agora pra você fazer sozinho. Colocar lumináriaszinhas, que eu acho que pra poder dar um climinha, principalmente lá naquele canto. também do lado da TV. Lu, que aonde tem aquela... Aonde tem aquela... Isso. Se eu colocar uma luminária ali... Isso. Uma luminária em cima da prateleira de vidro, mais planta pra ela escorrer assim. Uhum. Entendi. E começa a curtir. Cara, olha a sua casa antes e depois. Palmas, palmas, palmas. Caramba. Uhul. Ficou demais. Ficou demais, Gustavo. Muito legal. Ficou. Tá? Agora é o seguinte, gente. E vai soltar um quadro lá no fundo. O espelho, né? Que é bonito. Olha isso, gente. Olha isso. A mulher não vai acreditar. Ela vai falar, o que aconteceu aqui? Cara, olha isso. O botão furacão. Meu, sua sala cresceu muito. Desatravancou. Deixou a energia fluir. Traz uma plantinha daquelas lá e bota ali no chão. Pega lá. Aquelas mais altas? Você tem lá fora. Você tinha algumas lá fora, ali perto do seu escritório. As a miocuca também, né? Podia botar. Ai, meu Deus do céu. O que eu vou fazer da minha vida aqui? Vou falar com o meu professor. Eu não vou esperar a esposa chegar, não, gente. Pra eles viverem esse momento deles. E vocês vão acompanhar nos stories do Instagram dele. Ela vai desmaiar. Vocês viram que a gente não tá de brincadeira, né, cara? A gente tá fazendo o negócio ao vivo. Ficou pequena. Ela tem que ficar mais alta. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Peraí. Lá você tinha duas dessas, não tinha? Você tinha duas dessas, não tinha? Duas. É uma... É, tem uma mais baixinha ainda. Ela é mais baixinha. Então, vai lá e pega e pota as duas mais baixinhas, uma do lado da outra. Ah, e tira o banco dali, né? Não, não. E se eu colocar a mesinha? Não, não, né? Não. Aquela mesinha lá com uma planta em cima? Não. Você não tem uma mesinha menorzinha, pequenininha, não? Não. Aquela branca lá fora é maior que aquela ali, ó. Aquela mesinha, você vai precisar dela pra colocar cópia, cinzeira, etc. Você não viu quantinho preto que tava aí que você colocava? Tenho. Cadê? Tenho. Tá aqui. Isso. Põe lá em cima. Cadê o danado? Coloca no banco fechado, quebra lá fora. Coloca no banco fechado. Não tá bom. O que que tá bom? Não esquece a cortina. Ele vai tirar a cortina agora. Ele vai tirar a cortina depois. Achei que atravancou. É. Muita coisa. Tira tudo. Tira a planta, tira tudo. Eu acho que você não tem nada menorzinho, não, né? Não. Deixa eu pensar. Lá embaixo. Não. Aquele banquinho ali, você podia... Sabe o que você podia fazer? Esse banquinho, você podia voltar ele lá pro lado da... Do... É, troca os dois de lado. Deixa eu ver. Troca o... Ô, Gustavo, essa cortina é super difícil de tirar. Não, não. Tira esse banquinho daí. É. Achei, coloca ele lá... Só a cadeira. Coloca lá onde ele tava tampando a... Não, não. Lá perto da tomada. Os dois banquinhos juntos, como a Betapa. Ah, deixa os dois juntos. Eu amo isso aí. É. Uma pergunta que a gente quer perguntar pra você. Você gostou da cadeira dentro da sala? Eu gosto. Porque, às vezes, quando tá chovendo, não dá pra gente ficar lá fora. Porque não tem área, não tem nada. Então, a gente pode ficar perto da porta, né? É. Agora, pega o banquinho preto e coloca... Porque, inclusive, eu tô pra chegar a minha potrona do papai, que vai ser aqui o lugar dela. Você tá grato? Não, não, não. É só o nome, a potrona. A potrona de... Eu não sei o nome dela. Eu falo potrona do papai, né? Deixa eu te falar uma coisa. Aquele banquinho preto, que tem... Coloca ele lá sem botar nada em cima. Do lado da cadeira. É, do lado da cadeira, mas sem colocar nada em cima. Que dá, você tem um banquinho de abril azul. Alguém tá falando que é bonitinho também. Deixar. Tipo, de praia. Gostei. Gostei desse banquinho aí. É, também gosto. Ele precisa desse apoio pra você botar seu copo, pra você botar seu cinzeiro, etc e tal, tá? E dá pra assistir. Achei massa. O que mais agora? Acho que a gente já tá na hora de descansar, né? A cortina é muito complicada pra você arrancar ela, né? É. É, agora é. Mas você vai tirar a estrena aí. Eu vou. Eu vou deixar ela sem nada ali. Você deixa sem nada. E aí vai ficar uma parede limpa aqui, ó. Sem nada. Sem nada, porque a porta é muito bonita. A gente pode colocar. Porque a porta é muito bonita. Aí você pode colocar quadros. Você pode colocar os filtros. Sua mãe pode fazer uma coisa bonita de croncha. Sei lá. Você vai contar a história através da casa, entendeu? Legal. Tá bom? Agora eu gostei muito. Eu vou arrumar. Vou deixar tudo organizadinho. Isso, eu tenho agora 10 minutos pra você sumir com esse sofá daí, porque você não vai carregar pra lá sozinho. Você vai precisar de ajuda. É, eu vou deixar no outro quarto. Isso. Olha isso, cara. Você tá apaixonado por isso aí, não tá? Com certeza. Caramba. Eu tenho outra casa agora. Vira pra você, por favor. Cala a cara da felicidade, o He-Man. Arrasou. Oi, ali é a pizza, meu Deus do céu. O meu Deus inteiro, tô suado. Vamos tirar um... Ei? Ah, eu achei que ia tirar... Não, acho que eu tiro... Aê! Aê, que coisa. Eu tava deixando, não dá. Eu tava assim, ó. Tira de novo. Aê! Você pode tirar depois no IGTV que eu deixo lá e também que vai pro YouTube, tá? Ah, show de bola. Grande abraço pra você. Muito obrigado por você ter a disposição, não de simplesmente escutar as coisas que a gente tá falando, mas de falar, eu quero mudar e estou disposto a mudar agora. Isso, eu acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente quer realizar alguma coisa. É não ficar postergando, não ficar achando que é muito. É você falar, se é pra fazer, me dá aqui que eu faço já. E eu acho que isso serve pra nossa vida, serve pra nossa profissão, serve pra nossa história. E é por isso que eu digo que a nossa casa conversa com a gente. Então, a sua disponibilidade hoje, em apenas duas horas, a sua casa é outra. E isso já vai ter um monte de repercussão na sua cabeça, um monte de coisa que tá acontecendo. Aproveite bastante, dê um grande abraço na... Patrila! Na Patrila. Diz que a gente adorou. E por favor, quem quiser ver como ficou o resultado da casa dele, não, mas da reação dela, segue ele nos stories. Por favor, publica nos stories pra gente ver. Tá bom? Show de bola. Vou fazer isso hoje. Parabéns! Muito obrigado, de coração. Muito feliz, muito, muito feliz de ter participado junto com vocês aí. E vocês vão acompanhar, que eu vou colocar lá sim. Com certeza. Obrigado! Até mais! Tudo de bom! Ah, peraí, a Terus tinha dado uma ideia muito legal, de você tatuar a parede. É, aqui, ó. Eu queria... Você pode fazer com aquela caneta que faz. Olha lá, o grafo. Pode fazer fora. Tatua aí aquela sua arte, traz a sua arte pra essas paredes. Isso. Na real, eu queria colocar umas folhagens ali atrás, assim, ó. Isso. Pra ela virar. Tá, legal. Tá? Show de bola, vou fazer sim. Valeu! Um abraço qualquer dia. Chama a gente de novo pra saber o que mudou. Com certeza! Até mais! Tchau! Tchau! Hoje, esse pitaco foi incrível. Incrível porque ele tava super disposto a realizar. Muito obrigado a todos vocês porque nós fizemos esse pitaco juntos. Eu lendo aqui os comentários e colocando as ideias de vocês pra eles e isso aconteceu de uma forma muito linda, muito harmônica e foi muito bacana. Eu acho que ele conseguiu mudar a casa dele sem ter que fazer nada só com as coisas que ele tinha mesmo, sem conseguir realmente fazer uma grande diferença nessa história. Tá bom? Então, muito obrigado. Um ótimo dia pra vocês e corre lá nos Instagrams dele pra ver se ele vai mostrar a reação da Prisci Patrila, que vai ser legal. Tá bom? Um beijo pra vocês, gente! Tchau!